Olá! Estamos aqui hoje com mais um vídeo e o tema de hoje será as principais lesões causadas nos esportistas amadores e por que elas acontecem. E quais são as fases desses problemas? Como que ele acontece? Primeiro, o esportista está lá praticando a atividade física dele. Vamos dar o exemplo do joelho, que é muito comum na maioria das atividades físicas, das modalidades esportivas. O joelho, ele primeiro está lá e dá uma fisgadinha. Aí fala, normal, né? Estou correndo, estou fazendo meu judô, estou fazendo meu vôlei, estou fazendo minha atividade que eu gosto. Deu aquela fisgadinha no joelho. Ah, é normal. Aí, tá bom. Passou. Não fez nada, passou sozinho. Deu dois, três dias, passou. Depois, é capaz dessa dor voltar e assim, ah, Carla, eu começo a praticar, dói e depois para. O corpo aquece, né? Não tem essa história? O corpo aqueceu, eu parei de sentir. Então, o corpo já está dando sinal. Aí, depois de um tempo, a pessoa fala assim de novo, atleta. Ah, eu comecei a sentir, antes era só no começo, eu comecei a sentir no meio da prática do meu esporte, no meio do tênis, no meio do futebol. E depois, o que acontece mais para frente? A ruptura do tendão patelar. Geralmente, acontece abaixo da patela, certo? Então, a gente tem aqui o joelho, certo? A patela está aqui, o tendão infrapatelar é um dos mais lesados pelos esportistas, tá bem? Quando acontece uma sobrecarga daquela articulação, tá bem? Então, o que pode acontecer? Aí, ele é afastado da atividade física dele. Ele não consegue, mas se tornou incapaz de executar. Agora, eu pergunto, se tivesse procurado ajuda, lá naquela dorzinha, para entender o que está acontecendo, porque essa pessoa pode ficar afastada, dependendo se vai para uma cirurgia, até oito meses do esporte que gosta. E por isso que eu falo, é muito importante, quem gosta da atividade física, entender um pouquinho do movimento, procurar se informar. Tudo que a gente faz, que a gente quer aprender, quer ser experte, de alguma maneira, não é nem experte de que você tem que ser professor, nada disso. É bom você ter um conhecimento, ainda mais sobre o corpo. Por isso que eu vou sempre insistir. As escolas, mais ou menos lá na época do colegial, ai, que coisa antiga, né? O colegial era a minha época. Entre os 16, 15 e 18 anos, devia ensinar isso, a qualidade do movimento na educação física. Não somente botar para jogar bola, não só para executar o esporte, sim apresentar a importância de preservar as articulações, a postura, a qualidade do movimento. Eu acho que isso seria fundamental, sim, já ter esse tipo de classe, de aula nos colégios, tá bem? Então, quando acontece, por exemplo, uma luxação de alguma articulação, é porque a articulação já tá bem estressada. Ela tá bem cansada. E aí, o que acontece? Os tendões, os ligamentos, acontecem muito em ombro, né? Os tendões, os ligamentos, não estão mais suportando mais aquele incômodo. E aí, rompe e acontece a luxação, o movimento, ninguém mais. Aquelas estruturas que eram para ter segurando o meu ombro, não tá mais capaz de trabalhar desse jeito. E aí, o que acontece? Eu vou fazer um movimento mais forte, uma rotação de tronco, vou pegar a raquete de tênis, vir lá de trás e cruzar, a chance de uma luxação é muito grande. Jogadores de basquete, o que acontece com saltos? Ruptura de tendão de Aquiles, que fica lá no tornozelo. Eu já peguei tenista com ruptura, aí acha que aconteceu? Olha a espessura de um tendão calcâneo, é grande. O tendão de Aquiles, ele é grosso, ele não é fininho, não. Eu já peguei um tenista com ruptura, foi fazer um deslocamento, dei uma freada na quadra, ruptura, do tendão calcâneo, do tendão de Aquiles. E teve que arrastar todo esporte, perdeu o movimento do pé e tudo mais. Aí, a idade dele, mais ou menos uns 40 anos, ele falou que já sentia um incômodo antes, claro, e depois, aí passa, aí começa a nascer filho, para de praticar o esporte, aí voltou para o esporte mais ou menos com 40 anos, para jogar forte de novo, ruptura do tendão patelar, tá bem? Do tendão de Aquiles, tá bem? Então, é muito importante pensar na qualidade do movimento que você quer, tá bom? Quando eu falo sempre aos meus pacientes, o que eu quero, o principal, eu sei, veio aqui, tratou, tá reabilitado, eu vou voltar para a atividade física. Eu sempre falo, dou uns exercícios para eles, falo assim, por favor, não deixe de fazer nunca mais. Nunca mais. Para você ter sempre a sua atividade que você gosta. Às vezes, a gente é tão estressado no trabalho, o nosso único lugar, às vezes, que a gente desestressa, que tem aquela descarga de endorfina, que relaxa o nosso corpo, é na atividade física. E assim, e quando a gente passa pelo estresse, quando começa o excesso da prática, da atividade, que o corpo está, assim, no limite dele, libera o cortisol, o cortisol hormônio do estresse. Então, o corpo começa, e isso não é bom para o corpo. Isso é coisa de atleta profissional, que ele tem que aguentar que é a profissão dele. E que ele vai pagar o preço dele, talvez, mais para frente. Tá bem? Não, não estou querendo rogar praga nos esportistas profissionais, mas na profissão deles. Do jeito que as pessoas trabalham sentadas na frente do computador por muitas horas, eles têm uma carga de atividade física, de treinamento, exagerada, que ultrapassa o limite do corpo. A gente aprende na escola desde cedo que o importante é a competição. Que eles falam que a gente tem que aprender a competir, tem que aprender a perder, o ideal é sempre ganhar. Aí, nós fisioterapeutas, a gente sempre brinca, quando a pessoa chega muito, assim, eu preciso jogar, eu quero voltar a treinar. A gente fala assim, é a vitória da dor, ou a dor da vitória? Entendeu? E assim, as lesões dos jovens é diferente das lesões dos adultos. Por quê? As lesões dos jovens, quando eles fazem algum esporte e estão com um treinamento muito forte, uma atividade muito pesada, o que acontece? Eles não estão ainda com todas as estruturas do corpo formadas. Então, acaba acontecendo um tipo de lesão. Está bem? É um tipo de sobrecarga, um tipo de estresse diferente do adulto. Está certo? No adulto, já acontece, por excesso de carga em estruturas que já estão formadas e que elas têm que voltar a ser preparadas para aguentar aquela carga, aquele movimento em cima das articulações. Por isso que acontecem as hérnias, porque eu já tenho um histórico um pouquinho de artrose, já tenho algum outro comprometimento. eu já tenho um histórico de coragem.